A Arezzo, nessa semana, com a questão da Maischus, expandiu aí a sua atuação para o segmento de calçados e bolsas mais acessíveis e também fez um acordo com o Mercado Livre para o anúncio, comercialização e distribuição de produtos. Como que você analisa esse processo de expansão da Arezzo? Então, como eu comentei ali, a Arezzo também é um case de crescimento a se assistir, que para mim está sendo muito gostoso de assistir, é fantástico. O Alexandre Birman tem feito uma gestão ótima dentro da empresa. E essa aquisição da Maischus, ela vem muito para complementar o portfólio ali que a Arezzo já possui. A Arezzo que é aquela empresa multimarcas, né? Então, ela tem um portfólio ali, principalmente com a Ana Capri, que é focada ali nos sapatos, nos calçados mais flats e que tem um ticket médio um tanto quanto acessível. Então, a Maischus, ela vem justamente para complementar isso, porque a Maischus, ela consegue ter calçados ali de salto e com um ticket médio ali de R$170,00, que exatamente vai em linha com essa produção. A empresa não divulgou o valor da negociação, tá? Mas a joia principal aqui que a gente precisa olhar para essa negociação foi o acordo que ela fez ali com o Mercado Livre. Esse acordo aí, ela estava sendo sondada há pouco mais de um ano pelo mercado, né? Que a Arezzo começou a ter essas conversas com o Mercado Livre. E, para mim, é algo a se assistir, porque a gente está vendo a Arezzo, ela tentando adentrar nesse mercado aí de franqueado um tanto quanto mais novo. O que vai acontecer? A Arezzo prometeu exclusividade para o Mercado Livre, para eles atuarem ali na distribuição, na comercialização e também na produção de marketing do Maischus. Então, o Mercado Livre, ele vai ter que arcar com isso. E, com isso, a Arezzo promete exclusividade de venda pelo canal. É algo que ajuda a diminuir aquele custo imobilizado, né? Que faz parte ali da cultura da Arezzo. Eles não têm investimentos em imobilizados tão grande quanto outras varejistas. Então, eles continuam avançando nesse sentido de ser um pouco mais asset light. Assim, lembrem-se. Obrigado.